Saudações, eu sou Mira do Conselho Superior Pleiadiano, atualmente trabalhando em tempo integral com o Conselho da Terra. Saúdo você hoje com uma boa notícia. Nós valorizamos e o cumprimentamos pelo fenomenal trabalho que está fazendo. Saiba que tudo o que você está passando é causado pela conclusão abrupta da terceira dimensão na Mãe Terra. É muito cedo para lhe dizer exatamente como isto acontecerá, mas acontecerá. Você já deve ter ouvido a expressão de que o mundo vai mudar em um piscar de olhos. É disto que estamos falando. Você terá algumas grandes surpresas que irão iluminar seu coração e apresentá-lo ao que você sente como é viver em uma consciência dimensional superior. Isto terá uma grande escala de alcance para além da sua Terra. É gigantesco e mais importante do que você imagina. A magnitude desta mudança será motivo para toda a criação celebrar. A Terra será restaurada ao seu estado original de consciência superior e você será libertado para viver em paz, harmonia, alegria, amor e abundância. Estamos ansiosos para assistir os últimos vestígios da escuridão em sua dança final, neste planeta amado em que você reside. Sabemos que é um passeio desafiador para a maioria de vocês, devido à resistência da escuridão. A cada atitude que eles tomam para tentar manter seu controle mais e mais, eles deslizam no abismo. Neste momento, eles estão lutando também entre si mesmos. Eles são como um vírus comendo a própria carne. Lembre-se de que devido ao amor incondicional do nosso Criador, estes seres ainda podem alcançar a luz até o último instante. É necessário como uma possibilidade para muitos perceberem a verdade sobre a maneira como vivem há milhares de anos. Então, esta é uma oportunidade importante para que as almas despertem. Como você sabe, a maioria das pessoas que vivem neste planeta tem estado adormecida. Elas estão despertando e ficam chocadas com o que estão vendo. O velho ditado, a verdade vos libertará, se aplica muito bem agora. Você será libertado. Estamos mais ocupados do que nunca com o Conselho da Terra. Estamos prendendo as últimas pontas soltas e revisando os planos da transição para a consciência superior. Você receberá tudo o que precisa. Temos equipes de transição que o guiarão no momento em que for necessário. Muitos de vocês fazem parte destas equipes. Lembre que você já passou pelo processo de ascensão antes. Você foi treinado enquanto estava no estado de sonhos e tem trabalhado muito para aprender a sua parte. A humanidade será como um bebê, na floresta, ao lidar com as energias de multidimensionalidade e amor incondicional. Todos serão capazes de se libertar dos seus medos e receios uns dos outros e poderão se reunir com os Mestres Ascensionados, conosco, com os Galácticos e se tornarão novamente um com todos. O espírito de cooperação prevalecerá. Suas antigas regras e leis erradas não serão mais aplicáveis. O amor será a regra do dia. A cooperação será o caminho. Eu ofereço estas palavras de encorajamento para você hoje. Veja a imagem maior e saiba que você está levando o seu planeta de volta para a frequência original. Eu, Mira, estou enviando o Amor Divino a todos vocês. Eu, Mira, estou enviando o Amor Divino a todos vocês. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.